O que você acha que eu tava aqui? Confessa. Eu só vi porque eu te vi entrando em casa. E fala pra esse teu primo aí sair do meu pé, hein? Minha mesa tava toda remexida hoje. Meu marido adora o Silvio. Eu já te peguei com um amante uma vez. Logo, logo eu te pego com outro. Vai ser você, cachorro de beijadinho, se você não faz o meu tipo. Como se eu quisesse. Você sabe o que parece? Vou sair, Nath. O que, tá com medo? Tira a mão. Que bom que você veio. Foi engano. Você ficaria ser meu melhor presente de aniversário. Você tá tirando uma da minha cara? Será? Aproveita e tomo um pouco de sol. Você tá precisando. Então, você tá encalhada porque não esqueceu um cara lá da praia história. Sai, vai. Não admita o cachorro no meu quarto. Filho do outro bicheiro. Foi assim feito o Romeu e o Julieta. Aquele filme, não viu? Não, foi feito o programa da Abby. Aconteceu tudo no sofá, depois acabou. Ai, não adianta fazer essa cara de item e azeitão, né? Não gosto. Ó, a Dandã disse que o cara tá lá no morro do pinguim. Dandã disse? É. Por que você não tá lá? Eu gosto de perder meu tempo conversando com gente burra. A história é velha. Quantos anos você tinha quando... Dezessete. Sete. Agora entendi por que você não tá lá pra conferir o cara. O tempo passa, né? O que você tá fazendo no meu quarto? Desculpa, me enganei. Fiquei nervosa. Bom dia, gostoso. Oi. Ele já saiu? Você tá maluca? Ele tá aí? Ele tava descendo pro café, aquele ali só quer saber de comida. Ô, menino, isso é perigoso. Não faz isso, vai. Lili, não. Você é doida. Isso é perigoso. Não faz isso, Lili. Por favor. Ô, Danilo, levanta que eu preciso... Danilo?